manda embora o Kivara manda embora todos os caras porque assim mais valorizados do que eles já estão não vai ficar é o que o Torino segurou o Belote numa oferta de 60 milhões de euros do United vendeu por nada o Torino ah mano, mas aí eu tenho que pensar até que ponto isso é bom também, tá ligado? tipo, beleza vamos vender os caras mas e aí, vai contratar quem? segundo Cauã, Souza Lourenço que Mindyai já fechou já tá praticamente certo, só não tá aqui porque não é 100% confirmado não meteram o here we go não, né? é não, mas tá fechado a principal questão é que tipo assim pensa o seguinte vamos tentar time, não vai ganhar time mas aí você segura o que vale aí você pode vender ele por 90 milhões de euros hoje e depois você tem que vender por 50, você perde muito dinheiro tá ligado? de repente vale a pena pro Napoli mas aí, perde muito dinheiro mas aí, pelo menos na próxima temporada pô, ganha o Italiano de novo é, mano, é que eu acho tá ligado? você vai acabar perdendo 50 ali ganhando 80 aqui é que eu acho mesmo que tipo assim eles não vão conseguir eu acho difícil o o Napoli manter se manter todo mundo, beleza mas daí se manter um ou outro vai desvalorizar os caras, tá ligado? porque não vai ter outra temporada que nem essa é, bom tô de olho aqui no chat e duas coisas que eu quero apontar aqui primeiro que o segundo fontes MVP o presidente do Napoli tá pedindo 200 milhões de euros por Osime e a mesma quantia pelo Kivaritz-Keller e a outra coisa é que o Kivaritz-Keller ficaria bem com a camisa do Newcastle não tá escrito, tá? irmão se esses dois é que eu acho que o Newcastle não vai querer mas a sondagem é essa, né? os rumores é dele no Newcastle, né? irmão o Newcastle deve pagar esse pá, viu, mano? porque assim é muita grana e só o time da Premier League tem essa grana pra pagar sim por isso que ele tá jogando esse preço lá em cima mas, mano se sair por esse valor tá certíssimo mano, com 200 milhões de euros um time italiano contrata muito cara, velho você monta um time novo, mano se sai esses dois você monta um time bom competitivo a nível italiano e ainda assim, tipo caras que podem vir render mais, mano porque os valores da Premier League não existem, mano valores assustam irmão valores assustam muito é muito dinheiro é, mano são poucos times que que tem essa bala aí você pega dois um dependendo do país tá ligado? que tem esse esse dinheiro pra investir o Paris Saint Germain também tem, né? PSG tipo tirando o PSG qual outro da França? só a Premier League sei lá um Bayern de Munique será que tem? Bayern de Munique não gasta tanto então só que é uma filosofia dos caras, tá ligado? pode até ter mas os caras não gastam bando de pão duro hein, o Bayern de Munique Real Madrid às vezes faz uma contratação absurda por temporada tá ligado? mas mano sendo bem sincero Real Madrid tá querendo o Mbappé e se não for o Mbappé estão satisfeitos com o que tem tá ligado? é mesmo? estão bem satisfeitos com o que tem eu acho difícil fazer outra contratação então tipo não vão tentar Kivara não vai tentar Ozzy Mane não vai tentar ninguém ninguém talvez Barcelona só que o Barcelona tá duro tá duro não tem nem dinheiro pra escrever os jogadores que já estão lá Atlético de Madrid brincadeira ninguém tá nesse papelão ninguém quer passar merda fora isso né fora isso Napoli eu fico no Napoli eu também eu fico no Napoli parece Napoli e Atlético de Madrid pô de olho fechado aqui rapazinho não preciso nem ver quanto de de dinho eu vou receber você tá maluco eu vou receber